E a situação econômica da Argentina não vai nada bem, ao ponto que a pobreza está atingindo níveis estratosféricos e com isso também a Argentina vê fuga de empresas estrangeiras por causa da insegurança com o cenário econômico. E uma das empresas que fugiu de lá foi a Coca-Cola que transferiu a sua sede regional da Argentina para o Brasil, então agora a Coca-Cola vai vir para o Brasil pé de pano. A Argentina escolheu um governo esquerdalha, o resultado é disso para pior. É verdade pé de pano, está cada vez pior na Argentina. E claro né, muitas pessoas se manifestaram sobre a Coca-Cola vir para o Brasil e uma das pessoas que mandou o recado foi o Eduardo Bolsonaro que postou no seu Insta. Coca-Cola vai fechar sede regional da Argentina e mudar a administração para o Brasil. A sede regional sairá de Buenos Aires na Argentina e virá para o Rio de Janeiro no Brasil. No novo modelo, ainda de acordo com a reportagem, o Brasil assume o lugar da Argentina como liderança regional. Resumindo, mais emprego para o Brasil. É verdade pé de pano. Se você bebe Coca-Cola, pé de pano. Bebo sim, coma pizza, vai super bem né. Vai super bem. Hum, é mesmo. E claro né, as pessoas também comentaram sobre o assunto. O Nicolas Ferreira disse, isso já é motivo suficiente para ser contra a esquerda, acabar com a Coca-Cola é palhaçada. E o do Nunes disse, a Argentina vai amargar anos de desemprego, pobreza e muitos passarão fome. Tudo isso é resultado de um voto. Não há nada mais valioso numa democracia do que um voto. Por isso a importância de saber escolher em quem vai votar. É pessoal, a Coca-Cola está se mandando da Argentina. Afinal né, não só a Coca-Cola, mas várias empresas estão sentindo insegurança no cenário econômico daquele país. E por isso, claro né, eles não vão deixar suas empresas falir. O que eles fazem, mudam para outro país. Por isso que a gente tem que votar direito e prestar atenção. Afinal, hoje são os hermanos. Amanhã poderemos ser nós. A Argentina foi avisada sobre a esquerda, o resultado está aí. É verdade. Por isso que a gente não pode desperdiçar o voto. Bom pessoal, vou ficando por aqui e gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso. Deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber. Muito obrigado a todos que acompanham o canal e até amanhã, Praise. Amanhã tem vídeo novo aqui. Valeu!